Uma oportunidade para os músicos. Que tal gravar de graça num estúdio com toda a infraestrutura técnica e qualidade musical? Um projeto tem oferecido isso para bandas independentes e para aqueles que já estão há um bom tempo na estrada. Essa é a Mary Chase, uma banda de rock que está há cinco anos na estrada, tem um CD gravado e está lançando o segundo. É sonzão pesado, para quem gosta. Para, 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 para. Tudo bem, som legal, show. Mas que tal agora de ir para um estúdio de verdade, de qualidade e outra, gravar de graça? Pô, demorou, cara. Demais, cara. Eles passaram o dia dentro do estúdio e sem pagar nada. Uma economia em torno de cinco mil reais, que é o que vale a diária de um estúdio como esse. Esse foi um projeto que começou no Brooklyn, lá em Nova York. É um tipo de coisa que você vê acontecer lá fora e você não imagina que venha para cá, assim. O projeto é bancado por uma empresa americana que, além desse em São Paulo e outro no Rio, escolheu como parceiros outros dez estúdios espalhados pelo mundo. Às vezes a gente vai em cima da sonoridade, que tem uma textura legal, interessante. Ou às vezes é porque a banda é muito ativa e está fazendo muita coisa. Vitor veio aqui só para colocar a voz num trabalho que a banda dele já tinha. Não fosse aqui, eu ia gravar num estúdio mais barato, com equipamentos mais baratos, com pessoas que talvez não estão preparadas e qualificadas para dirigir o trabalho. Além de ter à disposição um estúdio de qualidade e ainda todo o trabalho de produção e mixagem de graça, As bandas e os músicos ainda podem ter uma chance de ouro. Podem até gravar num estúdio internacional, como por exemplo o Abbey Road em Londres, onde gravaram os Beatles. E tudo também sem custo nenhum. Basta fazer a inscrição no site do projeto, escolher até três estúdios e passar na seleção. Que banda que não queria ter uma chance dessas, hein? Isso é incrível. Qual que é a sensação? A hora que você estiver ali tocando, você vai conseguir tocar. Ah, não sei, cara. Acho que provavelmente parada cardíaca, derrame ou coisas do tipo, assim.